Mudar de país sempre é difícil e complicado, né? E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês o que você deve fazer ao chegar aqui nos Estados Unidos. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, na verdade isso aqui é a continuação do vídeo que eu fiz antes, que foram as coisas que você não deve fazer ao mudar para os Estados Unidos, tá? Então eu vou colocar o link aqui, depois que você assistir esse vídeo vai lá e assiste o que você não deve fazer, tá? Se você assistiu aquele lá, vai ficar muito mais fácil pra você entender esse vídeo também. Então vamos começar o vídeo de hoje. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você já saiu da sua zona de conforto. A sua zona de conforto já foi destruída no momento que você decidiu mudar de país, né? No momento que você decidiu aplicar pro visto e fazer todo o processo pra você vir morar aqui nos Estados Unidos, você já saiu da sua zona de conforto, né? Você está indo pra um país com uma cultura diferente, uma língua diferente, as relações interpessoais são diferentes, as relações financeiras são diferentes, o acesso ao crédito é diferente, o valor das coisas é diferente, o jeito que você recebe salário é diferente. Então tudo é diferente na tua vida, então você tem que realmente desconstruir tudo que você criou durante a tua vida inteira morando no Brasil, tá? E no vídeo de hoje aqui eu quero dar pra vocês cinco dicas de coisas que vão ser muito importantes pra vocês, principalmente no começo. Então a primeira delas é a mais dura, tá? A primeira delas que você tem que fazer ao mudar de país é uma imersão na cultura, tá? Então assim, isso que você deve fazer de imediato, né? A gente tem uma tendência a chegar no país que a gente mudou e tentar ao máximo se conectar aos brasileiros que vivem naquela região, né? Então, você fala assim, não, vou me conectar ao brasileiro porque você tem... Lembra da história que eu falei no começo, zona de conforto, né? Zona de conforto é o Brasil, então você quer ao mesmo tempo que você mudou de país, você quer tentar manter um pouquinho naquela zona de conforto ali, e esse é um grande erro, isso só vai dificultar a sua adaptação, né? Porque, na verdade, se você se conectar nesse momento que você acabou de chegar a essas pessoas que também estão tentando se manter nessa zona de conforto, só vai transformar a dor maior, tá? Que nem eu falei no outro vídeo, é igual a história da fita que você coloca no braço, né? Se você tirar devagarzinho dói muito, se você tirar uma vez dói só uma única vez. Então, foque nos meus meses de chegar aqui é uma imersão na cultura americana, né? Você tem que realmente entender como que funciona a cultura do americano, como que ele faz, por que que ele faz isso, por que que ele faz aquilo. Não tente julgar as escolhas que um americano faz, você tem que entender por que ele faz aquilo, né? E você vai aprender isso muito rápido. E se você ficar convivendo com um brasileiro, você não vai aprender isso. Você tem que realmente viver com americanos para entender essa cultura dos americanos, tá? Eu conheço muito brasileiro que mora aqui há anos e vive uma semibolha na qual vive nos Estados Unidos, mas convive o tempo inteiro com brasileiros e não consegue entender muita coisa da cultura americana. Mas porque essa pessoa não quer se envolver na cultura americana. Então é muito importante você fazer essa imersão na cultura. A segunda coisa que você aprende imediatamente aqui, chegando nos Estados Unidos, é que crédito aqui é um negócio essencial, tá? E quando você chega aqui, você tem uma carta branca de criar um planejamento para criar o seu crédito. É uma coisa que é muito difícil, tá? Então, assim, a dica que eu dou para você que chega aqui é você criar um planejamento de como criar o seu crédito. Eu fiz o meu planejamento quando a gente veio para cá e deu super certo. E eu vou até fazer um outro vídeo falando de como criar o crédito de uma forma simples para quem chegou aqui. Não para quem já está aqui ontem, mas para quem chegou aqui, tá? Mas criar um planejamento para criar um crédito é realmente essencial, porque ter crédito nos Estados Unidos abre muitas portas, não só para coisas que você pode adquirir, mas você economizar dinheiro, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem um crédito muito bom, vai comprar um carro, paga 2,5% de juros, 3% de juros ao ano. Uma pessoa que tem um crédito ruim, vai pagar 7, 8, 9% de juros, tá? Então é uma diferença muito grande quando você fala de um banco talvez de 20 mil dólares, né? 20 mil dólares, você fala 9% ao ano, você está falando ali de 1.800 dólares. Você fala 3% ao ano, você está falando de 600 dólares. Você faz só essa diferença, são 100 dólares por mês. E diferença no financiamento daquele bem, tá? Então assim, é uma diferença muito, muito, muito grande que você realmente tem que parar e analisar e você tem que criar um planejamento para criar um crédito bom. A terceira dica é que, na minha opinião, é uma das mais importantes, é aprender a viver com o essencial, tá? O que acontece? Quando você muda de país, você tem uma tendência de tentar recriar o que você tinha no Brasil. Então assim, aí eu tinha essa batedeira, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquele outro, eu tinha aquele telefone, aquele celular, aquele iPad. Você chega aqui e você quer recriar aquilo ali. Até porque você deve ter, por exemplo, vendido tudo isso no Brasil antes de mudar para cá e você tem esse dinheiro intelectualmente naquele item, você sente uma certa liberdade de sair comprando tudo que você tinha no Brasil. Lembra do primeiro ponto que eu falei? A cultura é diferente, as necessidades são diferentes. Então você não sabe ainda o que você realmente vai precisar. Você talvez não vai precisar tanto do iPad, mas vai precisar muito mais de, sei lá, uma coisa para abrir e fechar a garagem da tua casa. Por exemplo, um ringue, uma fechadura eletrônica da tua casa. Então assim, as necessidades são diferentes. Então a dica que eu dou é viva com o essencial no começo. Não saia comprando tudo. Que nem eu, por exemplo, a gente mudou, a gente chegou aqui, a gente estava num hotel, eu saia comprando máquina de café expresso, da Nespresso, saia comprando um monte de coisa que eu tinha no Brasil, que eu achava que eu tinha uma necessidade absurda, que na verdade não era assim. Eu podia ter esperado. Então viva com o essencial. Tem muita coisa que vai acontecer com você que você não espera. Tem muita conta que vai aparecer do nada que você não espera. Uma das que eu sempre falo foi quando a gente mudou para casa que teve que começar a pagar para recolher o lixo. Uma coisa assim que a gente não esperava. Você não sabe quanto vai custar a sua conta de água, a sua conta de luz. Você não sabe quanto vai custar a sua conta de TV a cabo, de internet. Tudo isso leva um tempo para você entender. Então a dica que eu dou é assim, viva com o essencial no começo. A quarta dica, na verdade, é uma continuação da segunda e da terceira dica, vamos assim dizer. É planejamento financeiro. Faça um planejamento financeiro detalhado das coisas que você está criando, principalmente de contas fixas mensais. Parece uma coisa básica, mas você não tem noção das coisas. Você não tem noção, você não tem referência de nada. As suas referências de preço simplesmente são inválidas. Tudo que você tem de referência de preço, a minha conta de luz é 300 reais. Não é válida nos Estados Unidos, não é 300 dólares. Talvez seja 100 dólares, mas talvez no verão... Desculpa, talvez no verão essa conta vão ser 500 dólares. Você não sabe, né? Então assim, a dica que eu dou sempre é fácil planejamento financeiro detalhado. É uma coisa que a gente não está acostumado no Brasil, que aqui é uma realidade, é que aqui você tem as estações do ano que são completamente diferentes. Mesmo aqui na Califórnia, que o clima é maravilhoso, você tem quatro estações do ano. Se você está na Florida, é mais parecido com o Brasil, mas se você está aqui, por exemplo, você tem quatro estações do ano. Cada estação do ano você tem um tipo de gasto diferente. Você tem custos diferentes. Por exemplo, no verão você gasta muito ar-condicionado, então teu custo de energia vai lá para cima. No inverno você gasta muito aquecedor, teu custo de gás vai lá para cima. Na primavera e no outono você tem um custo de energia muito mais estável e de gás também muito mais estável. Mas você, por exemplo, tem que comprar... Na primavera você tem que comprar alguma coisa para tirar as folhas do teu jardim. Então você tem que gastar, por exemplo, comprando uma máquina para fazer isso. Então, assim, tudo aqui nos Estados Unidos leva tempo. E você vai ter que comprar coisas que você não estava acostumado a comprar no Brasil. Você vai ter gás que você não estava acostumado no Brasil. E o planejamento financeiro é essencial para isso. Então, lembra da dica anterior, viva com o essencial. E nesse essencial, durante um ano ali, você vai começar a aprender coisas que você tinha... Que você tem que realmente se adaptar. Além disso, uma outra coisa que você tem que ter no teu planejamento financeiro é que, assim... No Brasil, mesmo você fazendo planejamento financeiro e tal, você tem momentos de escape, que eu gosto de dizer, né? No teu planejamento. Que é o quê? Você estourou um pouco o teu orçamento no Brasil e você gastou um pouco mais esse mês. Ou, por exemplo, janeiro, né? Janeiro no Brasil a gente gasta sempre mais porque tem início de escola, tem férias e tal. Então, janeiro sempre dá aquele pico de gasto, você tem que pagar IPVA e tal. Aqui nos Estados Unidos, você não tem 13º salário e você não tem férias. Então, aquela escapada financeira que você tem no Brasil, você não tem nos Estados Unidos. Então, você tem aquele salário mensal todo mês, né? Tem empresas que dão bônus, sim. Tem empresas que dão bônus, tem gente que tem ação e tal. Mas imagina que você não tem isso, né? E tanto bônus quanto ação, você pode não ganhar nada. Pode ser que aquele quarto, aquele trimestre, tem empresas que vão dizer assim, então não vai ter bônus. Não é garantido como é garantido a 13º e as férias. Então, ter um planejamento financeiro na qual você não tem escapes de dinheiro ali é essencial pra você no seu dia a dia, tá? Então, crie um planejamento financeiro, faça isso com calma, porque isso vai mudar a tua relação com o dinheiro, vai mudar a tua relação com compras e principalmente vai mudar a tua relação com como você vive o teu dia a dia aqui nos Estados Unidos, né? É muito fácil, vamos assim dizer, mudar alguns hábitos e economizar muito dinheiro, né? Por exemplo, agora tá frio aqui. Se a gente deixar o ar quente ligado o dia inteiro aqui em casa, nossa conta aumenta a 400 dólares. Se a gente decidir ligar só de manhã, que é quando a casa tá bem fria, e só no final do dia, quando a casa esfriou de novo, né? Quando começa a esfriar de novo, a gente economiza talvez 250 dólares no mês. Então, assim, tem muita decisão que você toma que você só consegue ver se você tem um planejamento financeiro adequado. Então, faça um planejamento financeiro. E aí, a última dica pra poder fechar esse vídeo é o seguinte, compre coisa usada, tá? E você falou, como assim, eu não compre coisa usada? Tem algum site aqui nos Estados Unidos que não funciona muito bem, né? Tem o Facebook Marketplace, funciona super bem. Tem o Craigslist, tem o próprio eBay, né? Tem o Let it Go, tem vários, tá? Vários aplicativos na qual você consegue comprar as coisas usadas, um valor muito inferior de uma coisa nova, né? E você consegue usar aquele produto por um período de tempo até você decidir o que você quer. Eu, por exemplo, sou mestre em comprar coisas usadas. Eu compro milhões de coisas usadas. Então, vou dar um exemplo bom. A gente comprou essa casa e já tinha os auto-falantes no teto da nossa family room ali. Já tinha os auto-falantes 5.1 pronto. Só que não tinha um receiver. Eu comecei a olhar o receiver, 400 dólares, 450 dólares, 299 dólares, um que desse para suportar todos os meus auto-falantes, né? Foi 5.1 e tal. Eu consegui uma usada por 75 dólares. 75 dólares. Eu liguei e está funcionando perfeitamente. Está tudo funcionando maravilhosamente bem. É o último modelo? É o top de linha? É não sei o quê? Não, não é. Mas, por tanto de horas que a gente usa aquele family room, está mais do que bom. Talvez no futuro eu vou comprar um melhor, mas para hoje, eu gastei 20% do que eu gastaria e eu estou super feliz com o equipamento que eu estou usando. Então, compre coisas usadas, sabe? Principalmente o que é essencial para você no começo. Ah, eu quero comprar A, B, C e D. E assim, a coisa importante de você comprar uma coisa usada é que você vai pagar já um valor depreciado. Então, vamos supor que o negócio custava 200, você pagou 100. Você vai usar aquele produto que você pagou metade do preço por um período de tempo. Na verdade, você pagou menos de metade do preço. Porque se custava 200, tem um imposto que depende de estado para estado, mas de 6% a 9,5%. Vamos supor que era 215 dólares. Você pagou 100. Quer dizer, você pagou 115 dólares. Você vai usar aquilo por um período de tempo. E aí, talvez, daqui a um tempo, você fale assim, não, não, agora eu vou comprar um novo modelo mais novo, não sei o quê, tal, tal, tal. E você vai comprar um produto, você vai vender esse que você comprou ou usado. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai vender como a pessoa vendeu, talvez você venda pelos mesmos 100 dólares, talvez você venda por 80 dólares. Então, o valor de depreciação que você vai perder é muito pequeno. Então, comprar coisas usadas vale muito, muito a pena. Outro exemplo é essa câmera que eu estou gravando nesse vídeo agora. Essa é uma A7R2, que nova, custa 2 mil dólares. Essa que está aí que eu estou gravando nesse vídeo, eu paguei 850 dólares. Quer dizer, eu economizei 1.150 dólares só na compra dessa câmera que eu estou fazendo esse vídeo. Então, comprar coisas usadas realmente vale muito a pena aqui nos Estados Unidos. Muito a pena mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou longo, mas é complicado falar das coisas que você deve fazer de forma curta. Assista o vídeo do que não fazer ao mudar para os Estados Unidos, que é muito legal. Se inscreve aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.